Fala, gente! Então vamos começar o TED Vlog de Pediatria. Bom, vou centralizar vocês aí como que estão as coisas. Eu já li toda a matéria uma vez, eu li todas as anotações de aula e tudo mais. Então agora eu quero começar a revisar, porque é bastante conteúdo, bastante conteúdo mesmo. E como é que eu pretendo fazer isso, né? Então eu vou pegar, eu vou escolher, dividir entre os assuntos que eu acho mais tranquilos e os que eu acho menos tranquilos. E os mais tranquilos eu vou revisar na própria anotação, no próprio resumo, que já tá pronto. Vou sublinhar, vou destacar os pontos mais importantes novamente, tipo, realmente pegar os pontos principais e passar uma caneta, alguma coisa diferente. E os mais complexos, mais assim, cheios de detalhes, eu vou fazer fichas resumo, resumindo resumo grande num pequeno, pra realmente me ater aos pontos, assim, mais, 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 mais importantes e que eu não posso deixar de saber. Então, vamos começar, né? Porque a gente vai longe. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto